Olá, amigos! Aqui é ele, o Tio Jacaré, e hoje nós vamos homenagear, sabe quem? Os aniversários, mas hoje é especial, aniversário sabe de quem? Dá um lábio, olha aqui, gente! Quantos aninhos, Luiz? Sete! Sete aninhos, então vamos lá, vem com ele! Meu coração tá feliz, ser criança é meu lema, hoje é meu aniversário, e o meu nome é Laís, na escola eu sou eu, na minha casa eu tive em cena, esse momento é só meu, e o meu nome é Laís, e obrigada a vocês! Aniversário é tão bom, que mais um ano, outra vez, vamos cantar esse som! Está tudo lindo, mais um ano, bom e bem-vindo, quero todo mundo sorrindo, vem cantar comigo outra vez! Está tudo lindo! Está tudo lindo, mais um ano, bom e bem-vindo, quero todo mundo sorrindo, Essa festa é só pra vocês! Está tudo lindo! Está tudo lindo, mais um ano, bom e bem-vindo, quero todo mundo sorrindo, vem cantar comigo outra vez! Está tudo lindo, mais um ano, bom e bem-vindo, quero todo mundo sorrindo, essa festa é só pra vocês! Parabéns! Parabéns! É isso aí meus amigos, parabéns pra você e parabéns especial pra você! Laís sabia que comprei um presente pra você? Comprei um presente pra você, ó! Um jacaré! Um jacaré! E comprei também, Laís, olha, um instrumento bem bacana chamado ukulele, que você possa tocar bastante na escola, pros seus amigos, pros seus pais, tá bom? Parabéns, grande abraço do tio jacaré, dá um abraço lá pra todo mundo, ó! Tchau galera, feliz aniversário, até o próximo vídeo, valeu galera! Uhul!